Mentiras que os animes contaram pra gente sobre o Japão. A primeira e mais conhecida é sobre a saia das estudantes japonesas, onde em diversos animes elas aparecem com saias curtas. Mas é a realidade que no Japão isso não acontece. No Japão as regras são bem claras. Saia tem que ser do joelho pra baixo. É um colégio, não um bordel. Acho que tá correto. Outra mentira que eles contam bastante é que japonês conversa. Japonesa é a pessoa mais antissocial que pode existir na face da terra. O país tem crise de natalidade e uma taxa muito alta de su. Então não, meus amigos, japoneses não conversam. Também temos o fato do sair sangue do nariz das pessoas. Quando eles veem algo meio eishi. Existe até uma teoria bem aceita do porquê eles expõem isso. Mas a realidade é outra. É algo tão imputado nos animes que leva a gente quase a pensar que é realidade. Mas não, os japoneses não sangam pelo nariz quando ficam excitados. Isso é só uma mentira. Agora, uma verdade que é bem estranha é que lá você pode casar com 16 anos. Mas outra mentira que os animes contam é que criança pode meio que morar sozinha. Se você assistiu Kotaro vai morar sozinho, Naruto... Você ficou se perguntando como ninguém vê aquelas crianças lá. Mas fica tranquilo, meu bom. Não pode morar sozinho, não. No Brasil pode.